O programa de aquisição de alimentos que completou 10 anos agora em 2013 combate a pobreza e fortalece a agricultura familiar. Os produtos são comercializados para o governo, que encaminha frutas, hortaliças, leite, carne e ovos só para citar alguns dos produtos para entidades de assistência social, restaurantes populares e cozinhas comunitárias em todo o país. Uma vez por semana, os voluntários da Crest Renascer vão ao Banco de Alimentos, na SEASA do Distrito Federal, que recebe e distribui os produtos adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos para as entidades. A fundadora da Crest recebe os alimentos fresquinhos da agricultura familiar. Ele vai direto para a Crest e lá é feito um almoço delicioso para as crianças e elas adoram, que é sempre fresquinho o alimento. A Crest atende crianças de 2 a 5 anos, a maioria filho de catadores de um lixão em Brasília. O trabalho da entidade começou há 9 anos. Nós começamos então como se fosse um reforço escolar. E a primeira mãe que chegou, ela era trabalhadora do lixão, queria deixar a criança e ela falou que ela podia pagar. E a gente ficou pensando, né, quanto que ela poderia pagar? Então nos dias de hoje, seria em torno de 5 a 10 reais. E a gente ficou encantado com aquilo, porque eram pessoas tão humildes e tudo que ela tinha, ela queria fazer pela educação do filho. Antes de receber os alimentos do PAA no ano passado, a Crest tinha dificuldade para garantir a alimentação de qualidade a todas as crianças. Nós íamos todos os sábados para a SEASA, eu, juntamente com as meninas que trabalhavam aqui. A gente ia todo sábado e pegava literalmente o que era jogado fora. E a gente reaproveitava o que dava para consumo. O que você gosta da comida? Alfaça, arroz, arroz e feijão. Neuza tem dois filhos que frequentam a creche. Ela diz que as mães se sentem seguras com relação à alimentação que as crianças recebem. Aqui elas tomam café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, toda a refeição durante o dia é aqui, né? Então a criança volta para casa alimentada, é uma alimentação boa, balanceada? Com certeza, com fruta, com verdura, né? No ano passado, quase 20 mil entidades como esta receberam produtos do programa de aquisição de alimentos. Aqui, de segunda a sexta-feira, cerca de 70 crianças. A maioria, em situação de vulnerabilidade social, recebem quatro refeições diárias com os produtos frescos da agricultura familiar. Nós estamos falando aqui de leite, de frutas, de verduras, de legumes, de feijão, de arroz, de farinha de mandioca, de farinha de trigo, de uma série de produtos que são de alta qualidade nutricional e que contribuem para que essas famílias que estão em insegurança alimentar, ou seja, que precisam do apoio do governo para melhorar o acesso à alimentação, que é um direito estabelecido na Constituição brasileira, o PA tem contribuído com alimentos saudáveis, regionais, de época, frescos, que melhoram a condição de alimentação dessas famílias. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.